Olá, minhas belicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você de casa sobre um post que eu li no Facebook de um consultor aí sugerindo que a mulher não fosse de cabelo molhado aí para o trabalho. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis para reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. A página é Pereira, consultoria de carreira. Eu vou ler o post só para vocês aí entrarem no clima. A dica de hoje para o público feminino. O mercado de trabalho tem aberto portas e cada dia mais as mulheres estão alcançando altos cargos. Recebo constantemente em minha consultoria questionamentos sobre a apresentação feminina e hoje venho trazer uma dica de extrema importância. Evitem cabelos molhados. Sempre! Os cabelos molhados passam a mensagem de que você passou a noite no motel atiçando. Assim, os hormônios do público masculino e afetando negativamente sua imagem, constantemente associada à promiscuidade. O mundo corporativo é extremamente agressivo e ao mesmo tempo delicado. Qualquer deslize é comprometedor. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Atenciosamente, Pereira, consultor de carreiras. Assim, tem muita gente até falou que essa página é fake porque a foto é do Leonardo DiCaprio quando ele fez aquele filme Catch Me If You Can. Mas eu resolvi trazer esse tema aqui para a gente conversar porque pelos comentários do post a gente vê que muita gente pensa desse jeito. Que é um pensamento extremamente machista, né? Porque você pode perceber que se um homem chega de cabelo molhado, ninguém fala nada. Tanto é que ele está falando exclusivamente para as mulheres aqui. Essa ideia de que a mulher com o cabelo molhado foi para o motel é uma construção social que precisa urgentemente ser revista, né? E que cai em cima somente das mulheres. A gente precisa entender que um cabelo molhado é só um cabelo molhado. Não importa o que a pessoa fez antes de estar na empresa, né? A pessoa está ali na empresa, lá é responsável por entregar as demandas dela, o resultado dela. Se ela foi para o motel ou não, isso é algo que compete somente a ela, sabe? Tanto mulher quanto homem não importa e não deveria importar para ninguém. Não é sinal também, como muitos podem alegar, que dá uma imagem de deslejo. Às vezes a pessoa saiu de casa atrasada, não deu tempo de secar o cabelo. E quem disse que cabelo tem que ser secado também, sabe? Não existe regra. A pessoa usa o cabelo do jeito que ela quiser. Molhado, seco, com babyliss, sem babyliss, com pomada, sem pomada. A gente vive num país livre. Ou teoricamente livre, né? Se, obviamente, não estiver infringindo nenhuma regra e nem o espaço do outro, ela pode fazer o que bem entender aí com o cabelo dela. E a galera até interagiu no post. Teve uma que falou, ridículo! Se eu for de cabelo encebado, daí não vai passar uma impressão de suja, né? Então tá bom. Outra falou, meu, que ridículo! Teve um comentário que vale a pena a gente conversar sobre ele, que é assim, não tem nada de sexual, a imagem que passa é desleixo, é a falta daquele cuidado a mais de secar o cabelo. É um pré-julgamento mesmo, mas o pré-julgamento acontece o tempo todo. Em geral, não está errado. Quando você vê um cara com agassado da gaviões, correntão no pescoço e bigodinho de motoboy, você também pré-julga e atravessa a rua. Enfim, que imagem você tem de si mesma e que imagem você quer mostrar aos outros? No fim, é isso que importa. O pré-julgamento é algo inevitável. Mas é interessante a gente sempre dar uma segunda chance em relação ao nosso pré-julgamento inicial. Inclusive, o pré-julgamento serve como uma proteção inicial. Vamos supor, quando eu vejo um urso, eu não vou raciocinar muito. As minhas duas alternativas sempre vão ser fugir ou lutar. Eu não vou ficar pensando se aquele urso é gente boa e não vai me comer hoje, sabe? Então, essa questão que a gente tem de atravessar a rua, quando a gente vê uma pessoa, digamos, suspeita no nosso imaginário aí, é algo que serve meio que para nos proteger. Mas a gente sempre tem que ter em mente que aquilo que parece que é, pode ser que não seja, entende? Então, a gente sempre tem que estar com essa questão bem clara na nossa mente. Que as pessoas, elas podem aparentar ser uma coisa, na nossa opinião, mas elas são algo totalmente diferente. Porque a gente vai criando durante a vida algo chamado estereótipos, né? Estereótipo do cara bom, estereótipo do cara mal. Ora, um ladrão, ele pode assaltar um banco de terno e gravata, certo? E até então, você não vai achar que aquele cara é um ladrão. Por quê? Porque no nosso imaginário, na nossa construção social durante as décadas, a gente geralmente acha que ladrão é aquele cara, né, malvadão... A gente não associa com terno e gravata, essa que é a verdade. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, assim como essa questão do cabelo molhado, como eu falei, foi uma questão de construção social, as pessoas ficaram supondo de que quem chegava no trabalho veio do motel e lavou a cabeça. Assim como a gente foi construindo isso durante as décadas, a gente tem que refletir e revisar isso que a gente foi construindo. Você não tem direito nenhum de ficar supondo o que a pessoa fez pra estar de cabelo molhado. Pode ter acontecido mil e uma possibilidades. Inclusive, ela ter ido para um motel que não compete, evidentemente, a nós, o que as pessoas fazem na sua vida privada, né. Até porque isso nem algo, assim, criminoso é. A pessoa chegou de cabelo molhado, pode ter ido para um motel, pode, inclusive, o secador ter quebrado, pode, inclusive, ter acordado atrasada e o cabelo não deu para secar. Enfim, pode ter acontecido N possibilidades que não é absolutamente da nossa conta, entende? Se cada um cuidasse mais da sua própria vida, o mundo seria bem melhor. E a gente não deve julgar as pessoas profissionalmente pela aparência. A gente sabe que o mundo corporativo é bem cruel em relação à aparência, né. As pessoas, para serem bem-sucedidas, têm que ter aparência X, P, T, O. Só que, na real, isso não importa. Ou, pelo menos, na minha visão, não deveria importar. O mais importante é, essa pessoa entrega as atividades dela com qualidade e na data marcada, sabe. Essa pessoa respeita os colegas de trabalho. Não deveria importar se o cabelo dela está seco, molhado, sabe, frisado, alisado, encracolado. Acho uma bobagem está na hora da gente quebrar esses padrões. Porque as empresas, cada vez mais, serão competitivas. Você vai ter que se importar com outras questões cada vez mais cruciais para o seu desenvolvimento. E, com certeza, seu cabelo seco ou molhado não vai fazer muita diferença nesse novo cenário, que é um cenário totalmente incerto, duvidoso, inconstante, competitivo. Enfim, deixa as pessoas aí fazerem o que quiserem com o seu cabelo, irem para o motel. É uma reflexão pertinente. A gente precisa mudar essas coisas, mudar mesmo. Porque nós somos a geração que mais está refletindo essas questões que nos foram impostas durante décadas. Está na hora da gente mudar para que a convivência seja mais harmônica. E você aí de casa? O que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei de unir aqui embaixo. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. Tem que ler o botão, porque você não fala por aqui. E inscreve-se apenas um clique. Você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!